Voltei sã e salva As pretas diamantes deixando um pouco no baú Tá, já tamo com uma espadinha Tenho fé que a gente consegue redblade agora Agora não, mas daqui a pouco Aí ó, tamo indo bem gente, tamo indo bem Aí ó, 3 minutos, ou 2 minutos de partida a gente Eu medi Corrindo Eu que não vou arriscar né gente Pra bastante bloco Porque essa é uma pessoa que usa muito bloco gente, pra tudo Nos bloco pra fugir, pra bater, pra Subir bloco, pra Pra tudo Ah não, esse cara tá forte Ih, tô sem vida Corre Corre, esforça Nossa, desceu pra espontá-la de pedra Valeu cara Ai vai Ai vai Ai vai 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 Ai vai 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 Ai vai 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 O mapa do Void. Além de ser um mapa... Ele é um mapa aberto? É. Mas ele é um mapa, gente, aberto até demais. Que até tem buraco onde não devia. E a outra coisa ruim... Outra coisa ruim que tem... Que é escuro, gente. Chega o nada. Gente, esse cara foi até inferno pra me matar. Pelo amor de Deus. Nossa... Meu Deus, será que eu vou conseguir pegar a Rede Blade, gente? Põe nos próximos capítulos. Tá difícil, hein? Ah, gente, peraí. Bastar esses bichinhos aqui, ó. Vou quebrar, ó. Que eles nem vão perceber. São dois Whisper aqui, ó. Falei pra vocês? Só que agora eles vão voltar pra base deles, provavelmente. Deixa eu guardar as coisas aqui. E até o pé. Nada aconteceu. Ô, GG. Aê, GG, gente. Uhul. Claro, pegamos uma espada de ferro, né? Ó, vamos ver se a gente consiga completar alguma missãozinha aí. Se vai aparecer. Não, não apareceu nenhuma missão. Acho que é só quando você completa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu dar minha variação pra vocês, né, gente? Se vocês foram assistir o meu vídeo Pra descobrir que esse bárbaro, né, Tá bom em 2024 E a minha opinião é, gente Não vi ser repetido o legenda dele Ainda tá forte, né, mas a gente vai ver aí Mas uma coisa Que eu tenho que Falar, pessoal Quando a gente já tá Com a espada, né, já tipo Aqui no começo Ela desce, a gente não perde a espada Lá no final, nessa partezinha aqui, ó, gente Aqui pro finalzinho A gente não perde ela, né, então é uma coisa boa Mas uma coisa que eu tenho que conhecer Que tá demorando até que um pouquinho pra gente conseguir Essa espada, né, gente? Não sei se é porque eu tô morrendo Mas pra mim tá demorando Um pouquinho Igual, viu? Eu bati no carinha e não Aí, ó, viu? Matei ele, tipo Tá demorando pra Pra pegar a espada, então Vou ser sincera, gente Mas Por a Redblade ser muito boa Tirar um bom dano Acho que vale a pena, né, gente? Então, ó Vamos aí Batalhar até o final Pra gente conseguir essa espada logo Estou lendo aqui no meu livrinho Que você ainda não deixou o like Então já aproveita e deixa o like E já aproveita e se inscreve no canal Se você quer mais conteúdos aí de Bad Wars Então, bora continuar Aí, ó Só matei o carinha e a demora E ainda nem é a espada final, gente É uma... Antes... Então, tipo assim Ele não fez isso Aí, ó, pô Olha o tanto que eu voltei, gente Olha isso Eu fui perder pedra, gente Eu tava andando de ferro Então, assim, ó Ai Tira as paciências Vamos pegar encantamento, gente Que não tem o que fazer Será que se acertar esse bicho aqui? Vocês estão vendo se estou aumentando, gente? Ó, se segurar Uma dica de inscrito Depois a gente percebeu, ó Segurar aqui, ó A gente consegue mais rápido Ah, não, gente Sem paciência Pra ficar mais nesse bicho Ele só bem viveu Ai, que raiva E eu ainda perdi minha espada Ai Ai, gente Tá muito difícil Pegar minha espada aqui Ai, me perdoe, gente Mas você precisa ser Uma pessoa muito Muito, muito paciente Tá? Tem que, assim, ó Ser muito paciente E ser uma pessoa Que, tipo Mata pra caramba Porque Se você for uma pessoa Que Assim como eu Não liga muito pra kill Assim como eu Não tem paciência E não liga pra matar Gente, não use esse kit, tá? É só isso Porque, assim Você precisa ser uma pessoa Que ama kill Né? Tipo Gosta de matar Mas tem que, tipo Gostar muito mesmo Porque você ficar atrás de kill Num nível Que você não liga mais pra nada Nem pra quebrar a cama Nada É só kill Nesse nível Vocês entendem? Nossa Tá tirando dano do caramba Aí, derrubei Creio que eu estou forte agora Eu sou mais claro Com o inquietamento Eu preciso do Void Pra não cair no Void Porque A minha maior coisa Que está acontecendo comigo É cair no Void Estou me derrubando Aí, ó A lerdeza, gente Parece que matar não adianta Ai Eu matei uns caras Umas cinco vezes, gente E até agora Eu não estou conseguindo Até agora Eu não saí da espada de pedra, gente Vocês tem questão O que é isso? Vocês tem noção Do que é É nem espada De pedra, gente Eu estou na de Nem espada de ferro É de pedra ainda Uma coisa que eu recomendo É vocês usarem arco E o encantamento De ficar pegando fogo Que cria essa espada também Ai, eu achei que era o time Que raiva Aí, ó Voltei pra espada de pedra A paciência Que você precisa ter Pra usar o Barber, gente É muita, tá bom? Vou lá no azul Que ele está fraquinho Que eu vi Isso aqui, ó Vou ficar lá matando ele, gente Dá dó Dá dó, gente Mas eu não tenho o que fazer Eu preciso de uma espada E a única forma de conseguir ela É por meio disso Tá? Então Vocês me perdoem É a vida A vida é triste Mas eu também não vou poder Ficar matando muito, não, gente Porque eles não estão Tão fracos assim Prefiro Fire Ai, você tá suado Que eu saí de criticar o 3 Pra pegar um Lifestill Gente, Lifestill é bom Mas não é aquilo Que eu preciso, não Nossa, e o pior Eles estão muito fortes Mas eles estão tentando, ó Ó, assistir a briga de camarote, gente Só aqui no arquinho Ó O arquinho que tira zero de dano Sou doida Ih, corre Morri Que raiva Ah, isso é só pra vocês Parta Eu sei Passa, passa Derruba Ih, corre Nossa, que raiva Ganharam Aí, ó, pessoal Completei as missões Pessoal Acabou o vídeo aqui Não conseguiu pegar a Headblade Pessoal, pra mim Não recomendo, né Antigamente Sempre foi difícil Pegar a Headblade Mas antes Tinha umas formas De você conseguir ela Traps e mais coisas Pra você conseguir É Mas agora A única coisa Que pode te ajudar É o arco E tipo assim Ele tá tirando pouco dano E Você mata Eu matei 14 E não consegui a Headblade Não é porque eu morri muito Gente Várias horas Eu Chegava no Lá no final Da espada de ferro Mas era muito difícil Eu conseguir Dano Ou kill E aí eu acabava perdendo Voltando Pra aquele começo Da pedra E aí, gente Você Como eu falei pra vocês Se você É Consegue matar Bastante gente Tem paciência, né Você pode conseguir Mas Pra mim 2024 Eu não recomendo Tá, gente O kit não é ruim Mas É um kit assim Que Não tá muito bom, né Mas deixe aí nos comentários Pessoal O que você acha E Quantas kills Você já conseguiu fazer com ele Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar Seu like Com seus amigos Se inscreve no canal E ativa o sininho Um beijo Tchau, tchau